Abertura 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 Eu gostei do meu trabalho, por isso que nós falamos, o que nós falamos que nós falamos a isso. Nós falamos a isso, que nós falamos em uma cunha então, nós falamos Obrigado por assistir. Amém. 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 O que é isso aí? e eu tenho um lugar para você. Eu sempre gostei. Eu 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 gostei. duas 00, eu gostei. e aí os artistas dessa... são as flores, para que os artistas desenvolvem, que os artistas trabalham também. E a primeira vez que a artistas ele se vem com a melhor parte da halvação. Esse é o nosso modelo. É o modelo que o artistas realizou. Essa é a nossa parte. ... Obrigado. Obrigado. Obrigado.